Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa jornada em 1 Samuel. Nós passamos pela épica batalha, épico duelo de titãs entre Davi e Golias, e nós caímos no versículo 18, que é um versículo muito especial, porque o versículo 18 nos fala de amor, de amor. Mas não o amor com o qual você está acostumado a ouvir. O foco aqui está no amor que Davi tinha por Jônatas e Jônatas tinha por Davi. Mas não me entenda mal, é um amor de amizade, é um amor de irmandade. Olha só o que diz o versículo 1. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jônatas o amou com uma só própria vida. E eles fizeram um pacto de amizade, um pacto de defesa, porque lá nos próximos versículos, Jônatas vai descobrir que o seu pai tem um ódio mortal por Davi, por inveja, por ciúme, porque Davi começou a ser hesitoso nas vitórias e todo mundo começou a louvar o nome de Davi. E o nome de Saul começou a ficar meio que de escanteio. Mesmo diante da ameaça do seu próprio pai, Jônatas, cumpre com a sua palavra de proteger Davi. Jônatas, ele amou Davi. Jônatas, ele considerava Davi o seu melhor amigo. Sabe de uma coisa? Às vezes nós achamos que a vida cristã é uma vida solitária. É uma vida onde somente o meu relacionamento com Deus importa. Não. Deus, ele nos concede pessoas para andar junto conosco. E com alguns deles, Deus nos permite ter vínculos mais fortes de amizade. E são justamente essas amizades que nos fazem ser mais parecidos com Jesus. Como andam as suas amizades? Será que o amigo que você tem do seu lado te ensina a ser mais parecido com Jesus? Ou é um amigo só para as diversões? Ou é aquela amizade que o filho pródigo tinha com as pessoas que estavam interessadas no seu dinheiro e na sua herança? Que colaram nele para sugar até o último sangue, até a última gota de sangue de finanças que ele tinha para depois o abandonar e ir embora. Porque amigo, quando você tem dinheiro, tem um monte, mas quando você está passando por aperto, quem estará junto de você? A própria palavra nos ensina que é melhor dois do que um, porque terá melhor paga do seu trabalho. Se um cair, quem o levanta? Nossas amizades. E pessoal, amizade é uma das coisas mais importantes da nossa vida. O segredo do nosso êxito está nas amizades que nós cultivamos. E uma das formas de nós cairmos e cairmos feio neste mundo, de nós abandonarmos a Deus, é justamente por causa das amizades. Sabe, amizade não são muitas que nós conquistamos verdadeiramente na vida. Mas os poucos amigos que nós ganhamos, são aqueles amigos que nós podemos considerar, como a própria palavra diz, mais próximos, mais chegados do que um irmão de sangue. Jônatas e Davi eram amigos desse calibre. E nós vamos ver nos próximos capítulos como que essa amizade vai sendo desenvolvida. Hoje eu gostaria que você leia esse capítulo e você reflita profundamente. Qual tem sido o valor das amizades na sua vida? Será que você tem pedido por amizades saudáveis diante de Deus? Será que você tem alguém que você realmente possa dizer, eu amo esse cara como amigo, eu amo essa amiga. E nós não estamos falando de um amor carnal aqui, como muitas pessoas têm falado, que Davi tinha um caso homossexual com Jônatas. O próprio texto diz que era amizade. E quem diz que não pode haver amor entre, um amor fraternal, duradouro e sincero entre dois amigos, entre duas amigas, entre amigos? Pode haver, deve haver. Sabe por quê? Porque a amizade é algo que está no coração de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu não considero vocês como qualquer um não, vocês são meus amigos. Abraão era amigo de Deus, tanto é que Deus revelava os seus propósitos futuros para Abraão. Nosso melhor amigo é Jesus Cristo, aquele que sempre está presente. Entretanto, nós precisamos também de verdadeiras amizades, construídas nesse mundo, que nos ajudem a sermos forjados como cristãos corretos, como cristãos justos, como cristãos íntegros. E bem-aventurado, feliz a você se você tiver uma amizade como esta. E se você não tem, é hora de você dobrar o seu joelho e pedir, Deus, me dá um amigo, me dá uma amiga, concede amizades que me façam querer estar mais junto de Jesus, querer estar mais parecido com Jesus, querer andar junto com Jesus. Que Deus te abençoe, nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!